Música Energia e prazer, foco no que está fazendo Prestígio, reconhecimento e resultados incríveis Uma grande honra pela primeira vez trazer minha palestra na Vida Tudo é Venda aqui para essa cidade tão importante do nosso estado Quando as entidades se unem para exercer o seu papel institucional de forma conjunta os pequenos negócios ganham e a gente poder celebrar essa parceria entre o SEBRAE e a CDL num evento de grande porte, nós temos mais de 500 pessoas interessadas em buscar a sua qualificação Ele lotou em 10 dias, em 10 dias nós tivemos os ingressos esgotados é um sinal de que a gente está no caminho certo É isso que te torna capaz Na vida tudo é venda Na vida tudo é venda Penso que nessa altura já deu pra entender Gostando ou não, querendo ou não Venda sempre benefícios e a solução Qual problema você pode resolver? Por isso não importa Em qual área, em qual situação São quatro coisas fundamentais Quatro coisas fundamentais Ambição, preparação, controle emocional e ato E o fato de a gente se aproximar do final do ano onde nós estimamos o aumento nas vendas e vermos os pequenos negócios, os empresários, as equipes buscando essa qualificação isso é um indicador, é um sinal de que a gente precisa mais ações como essa Para nós da família Palotina, da faculdade Palotina É sempre um privilégio poder acolher a CDL e toda a comunidade do comércio local aqui de Santa Maria Hoje, mais uma vez, casa cheia Gostaria, em nome da CDL Santa Maria, agradecer ao público presente, aos nossos parceiros O SEBRAE, a FAPAS, por esse grande evento Com certeza que a entrega do nosso palestrante Josué Saidel vai fazer toda a diferença Para melhorar e potencializar os resultados de quem participou hoje desse evento Nas vendas e no desempenho da sua empresa e dos seus negócios Valeu Santa Maria, foi um prazer palestrar aqui nessa noite Espero do fundo do meu coração que você coloque em prática e gere grandes resultados do seu dia a dia Até porque na vida...